Sinto algo novo em mim, nada será igual Não vou me sujeitar a regras que me fazem mal É tarde pra ter medo, é hora de despertar O meu instinto chama e me faz Tentar desafiar a gravidade Tentar tomar a gravidade Não vou me alcançar Não quero mais limites Cansei de obedecer Não sei no que vai dar Mas hoje eu vou pagar pra ver Quis tanto ser aceita Foi tão caro esse amor Sim, esse amor Não pago mais o seu valor Vou superar a gravidade Desafiar a gravidade Não vou me alcançar Na imensidão Já posso ver Na imensidão Há um lindo destino que me espera lá no fim Eu sei Que não é sensato Não dá pra ver de fato Mas eu sei Vou conseguir Desafiar A gravidade Ultrapassar A gravidade Não vão me alcançar Olhem pro céu no oeste Não vão me alcançar Pois como alguém me disse Todos têm direito de voar Eu posso estar sozinha Mas hoje o céu é meu Quem duvidava Veja agora quem venceu Já sei voar Sobre a gravidade Desafiar A gravidade E todos vão me respeitar E ouçam bem A minha voz Mágico E toda a voz Agora vão me ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh